Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é sobre a tinta CNLE. Hoje eu fui na Casa do Artista e estava em promoção, então eu aproveitei e comprei algumas cores que eu precisava repor no meu estojo. A promoção que estava na Casa do Artista estava por R$ 33,00 o tubinho de 10ml. Aqui no Brasil a CNLE não vende a linha profissional, então a que eu comprei foi a linha estudante, que é a CNLE French Artist. O profissional na gringa é conhecida pela CNLE Extra Fine, então já sabendo que é uma aquarela francesa da Europa, então isso encarece bem mais. A tinta CNLE, eu dei uma pesquisada e já conhecendo por amigas e professoras também que já usam a tinta, essa tinta em específico tem mel na composição, e durante o uso eu pude ver que esse mel fez uma baita diferença, a qualidade da tinta, isso influencia bastante, eu vou explicar mais pra frente. Pesquisando no site da CNLE, eu peguei um trechinho que eles explicam mais ou menos como que é a composição e tudo o que influencia, eu vou ler esse trechinho. Esta mistura de ingredientes naturais produz cores que tem uma textura suave e brilhante, e oferecem tons vivos e coloridos. A combinação da goma arápica e do mel oferece uma qualidade de aplicação incomparável, produzindo lavagens soberbas, então esta base é misturada com pigmentos e cuidadosamente moída. A CNLE certifica-se de molhar os pigmentos em água purificada, sem sais minerais, por 24 horas antes de misturá-los com um agente de colagem. Isso melhora a maneira pela qual as cores e a colagem se fundem, trazendo a beleza total das cores. As cores se misturam perfeitamente, e isso é uma baita verdade, oferecendo tons soberbamente sutis. Essas cores suaves e intensas serão um verdadeiro prazer de pintar. A adição de mel permitirá que os tubos e pans das aquarelas de CNLE resistam ao passar do tempo, e cada vez que você pintar com eles, você poderá traduzir com precisão a diversidade de formas, de luz e matizes. Enfim, eu comprei o magenta, o azul cobalto e o ocre, que foi o que acabou bastante no meu estojo. Todos esses estojinhos são de 10ml, e estojinho e tubo de 10ml dura tipo horrores. Tô mostrando também aí, quando eu coloco a tinta no gudê, ela é bem cremosinha e bem suave, bem maleável, digamos assim, e quando você passa o pincel pra pegar tinta, ela vem super fácil no pincel, não tem tanta dificuldade de aderir ao pincel, e isso é muito bom, porque, às vezes, quando a gente pega a tinta do próprio pan, isso atrapalha, porque tem algumas tintas que você tem que esfregar o pincel, e esfregar o pincel costuma machucar as cerdas do pincel, o que não é lá muito recomendável. Então, quando você tem uma tinta que se adere fácil ao pincel, isso é a melhor coisa que tem. Inicialmente, passando a cor pura, ela é bem vibrante, é muito bonita, e aí, quando você puxa com água pura a tinta, a tinta vai caminhando, fazendo aquelas ramificações bonitinhas, e ela, se deixar, eu consigo fazer uma transparência durante anos, porque, quanto mais você puxa, mais transparência ela tem, e muito gostoso. Agora, no mesmo local molhado, eu tô pingando tinta pura da magenta pra ver a expansão. É bem sutil, é linda, é vibrante, a mesma expansão continua sendo vibrante, e tem esses ramificações, assim, na bordinha, isso que deixa essa expansão muito mais espontânea, muito mais natural. Quando você quer fazer uma mancha na aquarela, isso é perfeito pra técnica em si. Agora, eu vou usar o azul cobalto, que é maravilhoso, essa cor, gente, eu tô chocada. Eu não sou muito fã de azul escuro, mas é maravilhosa essa cor, sério. E aí, quando você usa a água pura pra puxar, as ramificações vão aparecendo, vai fazendo degradê, fica lindo. E a expansão desse azul também é maravilhosa. Ela é muito fluida e muito gostosa de ver. Agora, no mesmo ambiente que eu fiz o azul da expansão, eu tô usando o mesmo azul clarinho que tá molhado e fazendo roxo, pra ver como é que rola a adição de cores, a expansão e a transparência. Que eu vou mostrar mais pra frente. Agora, o ocre, que também é maravilhoso. Geralmente, o ocre costuma ser um pouquinho mais opaco, porque tem uma mistura de cores pra chegar no tom do ocre, né? Nesse caso, ele não é tão opaco assim quanto outras tintas que eu já usei, tipo uma Van Gogh ou a Lucas. Mas ele flui bastante e é bem leve e sutil em relação à opacidade dele. Mas ainda também tem uma baita transparência e é lindo demais. E ele é bem flexível, assim, digamos, na transparência, sabe? E novamente, pingando outra cor diferente em cima da manchinha amarela pra ver se rola a adição de cores, como é que o negócio aparece. Enfim, aqui são as manchas secas. Na bordinha que ela seca da água faz uma leve marquinha da tinta, o que é normal da característica da aquarela. As cores que se expandiram ficam maravilhosas. elas ficam bem manchadinhas, tem ainda a ramificação ali no final que deixa ela mais natural e espontânea. As cores, mesmo depois de seca, estão super contrastantes. Isso é muito importante se você tem um trabalho que você precisa de muita vibrância e muita luz. E a transparência, claro, ainda manteve. Isso é muito importante. A gente pegar a tinta bem clarinha e fazer a primeira camada da cor específica clarinha e depois colocar uma segunda camada em cima de outra cor também clarinha para poder sentir a transparência da tinta que é a característica principal da aquarela porque você consegue fazer várias e várias camadas transparentes com várias cores e vai rolar adição mas também você enxerga a transparência que é o que a gente consegue ver agora nesse momento. Você ainda consegue enxergar a cor magenta ali embaixo como também a parte ficou marcadinha na borda por causa do acúmulo de água e de tinta mas você também consegue enxergar a cor azul separada e também você enxerga a adição das cores do azul com magenta e do amarelo do ocre ali atrás você também consegue enxergar isso isso é muito bacana da aquarela a característica principal da aquarela é isso se a sua tinta não faz isso ela tem um acabamento opaco e geralmente você não consegue fazer tantas camadas porque ela vai escurecendo vai rolando adição demais e vai se comportando como uma guache então se a sua aquarela não faz isso você não consegue trabalhar 100% dentro da técnica de aquarela enfim espero que vocês tenham gostado e é isso tchau